E matando a paixão recolhida, num delírio de felicidade, em soluços você me dizia, amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, me desespero, minhas lágrimas molharam a fronha do meu trabiceiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você, amor, como é triste acordar e não te ver. Do meu amigo Zanin. Aliás, palmas pro mundo de Deus.